Pois é, velho! E a fita... Cara, minha mãe gostava muito do Little Me, tá bom mesmo? Hoje tá doido? Eu ouvi aquela música e ela começava a dançar. Doido, hein, mano? Tipo assim, ela me apoiava muito, velho, nas paradas, tá bom, mano? Tipo assim, ela... Ela... Ela gostava muito de forró. E eu sempre fui quarentão. Quarentão, todo final de semana eu tava no quarentão, mano. Quarentão, mano. Aí tipo assim, lá na frente, você entrando ali naquela rua ali, tem um quarentão aqui, você pode ir... Para de rir, pô. Não, parou. Aí você pode ir direto. Lá na frente tinha um forró. Então eu ia lá com ela, tirar uma onda no forró com ela lá e voltar pra curtir o quarentão. E olha as fitas que rola, velho. Tem uma vez que eu tava lá no quarentão, pá, aí chegou... Ela chegou lá pra me chamar, né? Aí, pá, o DJ... Alô, Asmaí, sua mãe tá aí na porta do baile. Ei, moleque. Ô, delícia. Mano, a galera... Aí é cruel, aí é fatal, mano. Aí eu cheguei lá, peguei a veinha, entrei lá pra dentro, ó, rastei ela lá pra dentro. Mãe, tá acabando aí. Só vai acabar daqui a pouquinho, vambora. Levei ela lá pra dentro do salão. Foi mesmo, Ademir? Que eu quebrei todo mundo, mano. Ah, pode crer. Aí, minha mãe tava chamando, era pra mim botar ela pra dentro. É mesmo, né? Pô, velho, e tipo, se ela ficou louca quando viu a Pau em descondência lá, esticada lá, com aquela iluminação no salão todo, você lembra? Pô, ó, loucura. E tipo assim, aí nós ficou aí, eu fiquei lá uns 20 minutos, né? Você tá pra ver? E vazei, cara. E essas coisas eu não esqueço, entendeu? Top, top, mano. Então, minha mãe, mãe, minha mãe me apoiou muito em tudo que eu fiz, assim, do hip hop. Tipo assim, eu trabalhava na Brasília Acessórios, uma loja lá na W3Sul, que agora acabou, né? Que é meu primo que me levou pra lá, né? Aliás, meu primo faleceu, que Deus tenha, faleceu há pouco tempo aí. É mesmo. Negão Gilberto, lá da Ceilândia, do Pé-Norte, que Deus tenha. Minha tia faleceu esses dias também, esse tempo atrás aí, tia Fininha. Então, tipo assim, eu comecei ali no Pé-Norte e foi ele que me levou no primeiro frevo ali, na quadra 9 do 5 ali, que teve o último lazer, eu comecei ali. Ali foi onde começou a minha história. Minha história do movimento black, né? Ali foi quando começou. Então, mano, eu trabalhava na Brasília Acessórios. Comecei a instalação ainda, aqueles Rio de Janeiro, Carlota, essas paradas. E a gente fazia os gatinhos pra comprar os discos, né? Os PLL Rio de Janeiro. Mano, era um pra dentro da loja, outro pra dentro do disco. Mano, e nessa correria, cara, aí eu levava, comprei os sons, as paradas, tudo. Curtia lá em casa, juntaram a gente na porta de casa, né, velho? E ela sempre me deu o maior apoio. E quando eu saí da Brasília Acessórios, que eu fui pra Planaltina, aí eu fui uma vez na Brasília Acessórios e falei, não, aí o cara, volta pra trabalhar aqui. Eu falei, não, vou gravar um disco aí. Meu patrão aqui, nada, não sei o quê e tal. Passou muito tempo lá, eu cheguei lá com o disco e aí... Toma aí. O bagulho. Cateada. Quando minha mãe viu o disco também, assim, pô, ficou doida, né, cara? É top, é top, é top. Pô, massa demais.